E voltamos conversando com a Simone Oliveira, que chega trazendo as notícias das regiões Sul e Centro-Oeste de Minas. Olá Simone, bom dia! Bom dia, Paulo! Bom dia, Edgar! Bom dia a todos! Começamos o nosso giro de notícias pelo Centro-Oeste de Minas. Em Lagoa da Prata, na MG 170, um trabalhador de 66 anos foi socorrido após ficar com uma das pernas presa em uma máquina de asfalto. Uma viatura do corpo de bombeiros passava pelo local e prestou o primeiro atendimento ao homem. Segundo o SAMU, ele estava consciente, mas com uma lesão gravíssima na perna esquerda. Ele foi levado de helicóptero para o Hospital João XXIII, em Belo Horizonte. Na MG 050, no município de Pedra do Indaiá, um acidente envolvendo carro e micro-ônibus deixou quatro pessoas feridas. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o motorista do carro perdeu o controle direcional e invadiu a contramão, batendo de frente com o micro-ônibus. As vítimas foram socorridas e encaminhadas para hospitais da região. Em Iguatama, um acidente assustou moradores do centro da cidade. Segundo relatos do motorista de 29 anos, o caminhão apresentou problemas no freio. O motorista desceu do caminhão e tentou arrumar quando o veículo desceu à rua desgovernado e atingiu duas casas. Ninguém se feriu. Em Licínia, um jovem de 24 anos morreu após acidente em uma curva da BR-265. Wesley Oliveira Santos foi arremessado para fora do veículo e morreu na hora. Outras duas pessoas foram encaminhadas com vida ao hospital. A causa do acidente não foi divulgada. Em Poços de Caldas, um homem foi preso após fugir de uma blitz e atropelar uma moto e uma bicicleta. O motorista se recusou a parar na fiscalização, jogou o carro para cima dos agentes e fugiu pelas ruas da região, inclusive pela contramão. Ele tentou avançar o sinal vermelho e atingiu uma moto com dois ocupantes e uma bicicleta. Os dois ocupantes da moto e o ciclista foram socorridos pelo SAMU e encaminhados para a Santa Casa com ferimentos leves. O homem foi preso e encaminhado para o presídio da cidade. Em Guapé, três homens de 27, 34 e 29 anos foram presos após assaltarem a residência de um idoso. Segundo a polícia militar, a vítima de 72 anos relatou que três homens encapuzados entraram na casa dele e o agrediram com socos no rosto. Após as agressões, os suspeitos teriam fugido do local, levando o veículo da vítima, um Ford Fusion, um aparelho celular e documentos pessoais. Os suspeitos tentaram fugir, mas foram localizados dois em Guapé e um em Ilicínia. Simone Oliveira para o Jornal da Onda.